Linha de alicates com acabamento em black nickel Esta linha é forjada em aço carbono com acabamento acetinado por banho de black nickel contra oxidação Cabo robusto e emborrachado com isolamento de 1000 volts Ideais para puxar, prender, deformar, desencapar e cortar arames, chapas finas e pregos Utilizados em eletroeletrônica, informática, artesanato, telefonia, mecânica e instalação de som e alarme Produto de longa durabilidade Vendido separadamente